Então, pessoal, o material que nós vamos utilizar seriam, para o tamanho M, dois e meio novelos, né? Mas você tem que comprar três. Eu comprei um terminalzinho aqui, ó, porque eu vou fazer um cordãozinho para pôr na cintura. Quem não for emendar os squares com a própria agulha de crochê, eu aconselho a ter uma agulhinha de tapeceiro. A agulha de crochê que eu vou usar é a de dois e meio, porém, se você tiver o ponto muito apertado, você pode usar a de três. E a nossa tesourinha, né? Então, vamos lá começar, vou ensinar vocês a fazer o square e a metade do square, ó. Tá? Esse aqui nós vamos usar no decote. Eu vou ensinar o square, a emendar o square e tudo certinho, tá bom? Então, vamos lá começar com a nossa videoaula de hoje. Bom, pra começar o square, gente, nós vamos introduzir a agulhinha aqui, ó. Vamos fazer a laçadinha inicial e vou puxar aqui, ó, pra começar. Tá? Fiz essa laçadinha inicial, aqui eu vou colocar cinco correntinhas, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vou vir aqui, ó, na primeira correntinha. Introduzir a agulha. Vou puxar e vou fechar com baixíssimo, ó. Fiz minha argolinha. Subo uma correntinha, vou introduzir a agulha dentro desse... Dessa argolinha de correntinhas e vou fazer um ponto alto. Aqui dentro eu vou colocar doze pontos... Ponto alto, não, ponto baixo. Eu vou colocar doze pontos baixos. Então, eu fiz dois, três, quatro, cinco... E, ó, já vou segurando a linhinha aqui pra arrematar. Seis, sete, oito, nove, Dez, Onze, E doze. Venho aqui, ó, na primeira correntinha, vou passar minha agulhinha aqui, vou puxar e vou fechar com baixíssimo. Então, eu fiz as cinco correntinhas, fechei, e dentro do círculo de correntinhas eu coloquei doze pontos baixos. Agora, eu vou subir três correntinhas, que vai equivaler ao meu primeiro ponto alto, e mais três correntinhas de separação. Laçadinha na agulha, venho aqui, ó, na próxima correntinha, introduzo minha agulha e faço um ponto alto. Faço mais três correntinhas de separação, laçadinha na agulha, venho na próxima correntinha aqui, ó, introduzo minha agulha, puxo e vou fazer outro ponto alto. Três correntinhas, laçadinha na agulha, venho no próximo, e faço mais um ponto alto. E assim eu vou fazer, pela volta toda, vai ter um total de doze pontos altos. Eu vou fazer o meu aqui, e daqui a pouquinho eu volto com vocês, tá bom? Bom, gente, olha aqui, coloquei meus doze pontos altos, olha, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Aí, ó, eu faço aqui, meu último ponto alto, três correntinhas, que é a separação, conto aqui, ó, um, dois, três, na terceira correntinha, contada de baixo pra cima, eu vou introduzir minha agulha, vou puxar e vou fazer um baixíssimo. Agora, eu venho aqui, ó, vou introduzir a agulha aqui no intervalinho das três correntinhas, vou puxar e vou fazer um baixíssimo de novo. Vou subir três correntinhas, que vai equivaler ao meu primeiro pontinho alto, laçadinha na agulha, faço o segundo ponto alto, mas eu não termino ele. Laçadinha na agulha, venho aqui, ó, puxo duas e puxo tudo. Então, nós vamos fazer três pontinhos altos puxadinhos juntos. Aqui, gente, eu vou colocar cinco correntinhas, uma, duas, três, quatro, cinco, que vai ser o meu canto. Laçadinha na agulha, venho no próximo espacinho aqui de três correntinhas e vou fazer outro pontinho alto, ó, sem acabar. Puxei duas, laçadinha na agulha, volto, faço um ponto alto, puxo duas, fico com três. Laçadinha na agulha, venho de novo, ó, puxo duas, fico com quatro, puxo tudo. Agora, aqui, no primeiro, eu começo, eu faço cinco correntinhas, nesse daqui eu vou fazer três, ó, uma, duas, três, porque o nosso canto, nós vamos fazer quatro cantos com cinco correntinhas, tá? Então, agora é normal, três correntinhas, venho aqui, ó, vou fazer de novo, ó, puxo duas, laçadinha na agulha, introduzo a agulha, puxo duas, laçadinha na agulha, puxo duas e puxo tudo. Três correntinhas novamente, laçadinha na agulha, venho aqui no próximo espacinho de três correntinhas, vou fazer de novo, ó, um, dois e três, ó, puxo duas e puxo tudo. Agora, aqui, eu vou formar o outro canto, eu fiz, ó, o primeiro bloquinho aqui, eu fiz cinco correntinhas, o segundo três e o terceiro três. Agora, o quarto vai ser cinco correntinhas de novo, uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, laçadinha na agulha, venho no próximo espacinho e puxo. Faço um ponto alto, puxo duas, outro ponto alto, puxo duas, outro ponto alto, puxo duas e puxo os quatro pontos juntos. De novo, eu vou fazer aqui só três correntinhas. Laçadinha na agulha, venho pro próximo espacinho, faço um ponto alto inacabado, faço o segundo ponto alto inacabado e faço o terceiro ponto alto inacabado. De novo, três correntinhas, laçadinha na agulha, venho aqui pro próximo espacinho, faço um ponto alto inacabado, o segundo e o terceiro ponto alto inacabado. Fiquei com quatro pontos na agulha, puxo tudo. Três correntinhas, laçadinha na agulha, venho pro próximo espacinho e faço três pontos altos inacabados. Fiquei com quatro pontos na agulha, puxo tudo. Três correntinhas, vou pro próximo espacinho e faço três pontos altos puxadinhos juntos, ó. Fiquei com quatro pontos, puxo tudo. Mais três correntinhas. Um, dois, dois, e três. Puxo tudo. Agora, nós vamos fazer o último canto, cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Venho no próximo espacinho, faço três pontos altos puxadinhos juntos. Ó, puxo tudo, três correntinhas, venho aqui no próximo espacinho, faço de novo os três pontinhos altos inacabados, puxadinhos juntos, ó. Puxo tudo e vou terminar aqui com três correntinhas. Subo aqui, ó, a primeira, a segunda, na terceira, eu vou introduzir minha agulha, vou puxar. E vou fazer um baixíssimo. Então, aqui, gente, ó, ele é redondo, certo? Então, agora, nós vamos começar a fazer ele quadrado. Aqui ficou um canto, aqui outro canto, aqui outro canto e aqui outro canto, ó. Nós vamos ficar com quatro cantos. Então, vamos dar continuidade. Aqui, gente, nesse pontinho do meio, eu vou introduzir minha agulha, ó. Vou puxar, vou fazer um baixíssimo. E vou caminhar até aqui o meinho, ó. Puxo e faço um baixíssimo. Aqui, eu vou subir três correntinhas, que vai equivaler ao meu primeiro ponto alto. E dentro desse espacinho de cinco correntinhas, eu vou colocar mais três pontos altos. Contando com o ponto da correntinha, eu vou ficar com quatro. Ó. Então, aqui, ó, contando com as três correntinhas, eu tenho um, dois, três, quatro pontos. Faço cinco correntinhas. E dentro desse mesmo espacinho, eu vou colocar mais quatro pontos altos. Aqui, gente, é ponto alto normal, tá? Um, dois, três, quatro. Então, aqui, ó, eu formei o meu primeiro cantinho. Aqui, eu vou fazer três correntinhas. Ó. Venho aqui, ó, nesse meinho aqui, ó, do grupinho de pontos altos puxadinhos juntos. Vou introduzir a agulha e vou fazer um ponto baixo. Aqui, eu faço cinco correntinhas. Venho aqui, ó, no próximo espacinho, introduzo minha agulha e faço um ponto baixo. Agora, eu faço só três correntinhas, ó, como eu fiz aqui, pra fazer o outro canto. Laçadinha na agulha, venho aqui, ó, que tem as cinco correntinhas, eu vou fazer quatro pontos altos. Um, dois, três e quatro. Cinco correntinhas, uma, duas, três, quatro. Cinco correntinhas, laçadinha na agulha, venho no mesmo espacinho de cinco correntinhas e vou colocar mais quatro pontos altos. Um, dois, três e quatro. Três correntinhas, tá? Venho aqui no próximo espacinho, introduzo a agulha, puxo, faço um baixo. Cinco correntinhas. Aqui, nós vamos formar essa argolinha aqui, ó. Venho aqui no próximo espacinho, introduzo a agulha, puxo e faço um ponto baixo. Faço mais três correntinhas e aqui, ó, nós vamos fazer outro canto com quatro pontos altos separados por cinco correntinhas e mais quatro pontos altos, ó. Um, dois, três, quatro. Cinco correntinhas, uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, laçadinha na agulha e venho no mesmo espacinho e coloco mais quatro pontos altos. Um, dois, três e quatro. Três correntinhas, venho aqui, ó, no próximo espacinho, introduzo a agulha, faço um ponto baixo, cinco correntinhas, uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Venho aqui no próximo espacinho, introduzo a agulha, faço um ponto baixo, três correntinhas e aqui, nós vamos fazer o último canto, ó. Quatro pontos altos dentro do espacinho de cinco correntinhas. Um, dois, três, quatro. Cinco correntinhas. Laçadinha na agulha, venho e faço mais quatro pontos altos no mesmo espacinho de cinco correntinhas. Um, dois, três, quatro. Ó. Três correntinhas. Venho aqui, ó, no próximo espacinho, introduzo minha agulha, faço cinco correntinhas. Venho aqui, introduzo minha agulha e faço um ponto baixo. Aqui, eu faço três correntinhas pra terminar. Venho aqui, ó, primeiro, segunda, terceira correntinha, introduzo minha agulha, puxo e fecho com baixíssimo. Ó, aqui ele já tá ficando quadradinho, ele já ficou quadradinho. Então, vamos lá dar continuidade. Aqui, eu subo três correntinhas. Laçadinha na agulha, eu venho aqui, ó, no segundo pontinho, tá vendo, gente? Aqui, ó. Introduzo minha agulha, puxo e faço um ponto alto. Segundo, né? Subi três correntinhas, que equivale ao meu primeiro ponto alto. Venho no próximo, faço um ponto alto. Venho no próximo e faço um ponto alto. Eu fiz um ponto alto pra cada ponto alto da carreira de baixo. Dentro do espacinho de cinco correntinhas, eu vou colocar mais dois pontos altos. Um e dois. Faço cinco correntinhas de separação. Uma, duas, três, quatro, cinco. Laçadinha na agulha, venho aqui, ó. No mesmo espacinho, dentro das correntinhas, eu vou colocar mais dois pontos altos. E em cima de cada ponto alto aqui da carreira de baixo, eu vou colocar um ponto alto. Vai totalizar seis pontos. Um, dois, três e quatro. Então, gente, olha, esse canto ficou um ponto alto pra cada ponto alto da carreira de baixo. Dois pontos altos dentro do espacinho de cinco correntinhas. Separo com cinco correntinhas. Dentro do espacinho aqui, eu coloco mais dois. E em cima de cada ponto alto, eu coloco um ponto alto. Totalizando de um lado seis pontos. Do outro, seis pontos separados por cinco correntinhas. Então, vamos lá continuar. Agora, eu faço três correntinhas. Dou a laçadinha na agulha e venho aqui, ó. Nessa argolinha aqui de cinco correntinhas, eu vou introduzir a agulha e vou fazer um ponto alto. Três correntinhas. E dentro do mesmo lugar, eu coloco mais um ponto alto, formando um Vzinho, ó. É um ponto alto separado por três correntinhas e outro ponto alto. Faço três correntinhas. Venho aqui, ó. Em cima do primeiro pontinho alto do ponto alto da carreira de baixo. Introduzo a agulha e vou fazer um ponto alto em cima de cada ponto alto. Então, eu faço meus quatro pontos altos aqui. E dentro aqui do espacinho de cinco correntinhas, eu coloco mais dois pontos altos. Totalizando seis. Faço cinco correntinhas de separação. Dentro do espacinho aqui, eu venho e coloco mais dois pontos altos. E quatro pontos altos, um em cima de cada ponto alto da carreira de baixo. Um. Dois. Três. E quatro. Fiz o outro cantinho, ó. Já tô com dois cantinhos prontos. Aqui eu faço três correntinhas. Laçadinha na agulha. Venho dentro da argolinha aqui de cinco correntinhas. Faço um ponto alto. Três correntinhas de separação. E no mesmo local, faço mais um ponto alto. Formei mais um Vzinho. Três correntinhas. Aqui no canto vai ser igual, ó. Quatro pontos altos. Em cima de cada ponto alto da carreira de baixo. E dois aqui fora, no espaço de cinco correntinhas. Um. Dois. Cinco correntinhas. Laçadinha na agulha. Dois pontinhos altos. No espaço de correntinhas. E quatro pontos altos. Um em cima de cada ponto alto da carreira de baixo. Quatro, ó. Agora aqui, faço três correntinhas. Vou fazer o meu Vzinho aqui dentro da argolinha, ó. Com um ponto alto. Três correntinhas. Laçadinha na agulha e outro ponto alto. Faço três correntinhas e venho aqui, ó. Vou fazer quatro. Vou fazer o último cantinho. Um ponto alto em cima de cada ponto alto. Gente, eu vou ensinar nessa... Esse square passo a passo mesmo. Não vou cortar muito. Porque eu sei que tem bastante iniciante. Às vezes fica com dificuldade. Então, como o square é rapidinho e fácil, eu vou fazer ele todinho. Então, fiz dois pontos altos no espaço de cinco correntinhas. Cinco correntinhas de separação. Laçadinha na agulha. Coloco mais dois aqui dentro. Dois passos de correntinhas. E mais quatro pontos altos aqui. Um em cima de cada ponto alto da carreira anterior. Três correntinhas. Laçadinha na agulha. Venho aqui e faço o Vzinho. Um ponto alto. Três correntinhas. Mais um ponto alto. Faço três correntinhas. Venho aqui, ó. Conto uma, duas. Na terceira correntinha. Introduzo minha agulha. Puxo e fecho com baixíssimo. Agora, gente. Nós vamos fazer a última carreirinha. Muito fácil esse square, né? Muito facinho mesmo. Então, aqui, ó. Eu terminei em cima do primeiro ponto alto aqui da carreira de baixo. Certo? Então, aqui eu vou fazer cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Eu vou contar aqui, ó. Tô em cima do primeiro, né? Então, eu vou contar um, dois, três, quatro. No quinto pontinho aqui, ó. Eu vou introduzir minha agulha. Vou puxar e vou fazer um ponto baixo. Fiz uma argolinha. Três correntinhas. Dentro aqui, ó, desse espaço de cinco correntinhas do canto, eu vou colocar três pontos altos. Um, dois e três, tá? Aqui eu vou colocar nove correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove correntinhas. Laçadinha na agulha, venho no mesmo espacinho e vou colocar mais três pontos altos, ó. Um, dois, três. Aqui eu vou fazer três correntinhas. Aqui, ó, eu contei daqui pra lá. Agora, eu vou começar aqui. Eu vou pular aqui, ó, o primeiro pontinho. Vou vir no segundo e vou introduzir a agulha aqui, ó. E vou fazer um ponto baixo. Cinco correntinhas. Venho aqui, ó, daqui pra lá no último pontinho e faço um ponto baixo. Mais cinco correntinhas. Venho aqui, ó, dentro do Vzinho. Faço um ponto baixo. Cinco correntinhas. Agora, aqui, ó, venho aqui no primeiro pontinho. Introduzo a agulha, puxo e faço um ponto baixo. Cinco correntinhas. Venho aqui, ó, no penúltimo ponto, ó. Tá vendo? Um, dois, três, quatro. No quinto pontinho alto. Três correntinhas. Faço mais três pontinhos altos aqui dentro do intervalinho das cinco correntinhas. Outro canto nós vamos fazer agora. Nove correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove correntinhas. Esse primeiro, gente, a gente faz ele completo. Os demais, a gente faz um canto e depois nós vamos emendar. Aí, eu coloco aqui, ó, mais três pontos altos. Um, dois, três. Aí, eu faço três correntinhas. Pulo esse primeiro ponto alto, venho no segundo, introduzo a agulha, puxo e faço um ponto baixo. Cinco correntinhas. Venho aqui, ó, no último pontinho aqui, alto da carreira de baixo. Introduzo minha agulha, puxo e faço um ponto baixo. Cinco correntinhas. Venho aqui, ó, no vezinho, introduzo minha agulha, puxo e faço um ponto baixo. Cinco correntinhas. Venho aqui, ó, no primeiro ponto alto aqui, faço um ponto baixo. Cinco correntinhas. Venho aqui, ó, no quinto ponto alto da carreira de baixo, introduzo minha agulha, puxo e faço um ponto baixo. Três correntinhas. Vamos fazer o terceiro canto. Três pontos altos. Um, dois, três pontos altos no espaço, dentro do espaço de cinco correntinhas da carreira anterior. Nove correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove correntinhas. Laçadinha na agulha. Venho aqui, faço mais três pontos altos. Um, dois e três. Faço três correntinhas. Pulo esse primeiro pontinho alto, venho aqui no segundo ponto alto, introduzo minha agulha, puxo e faço um ponto baixo. Cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Venho aqui, ó, no último pontinho e faço um ponto baixo. Cinco correntinhas. Venho aqui, ó, e coloco no espacinho aqui do vezinho mais um ponto baixo. Cinco correntinhas. Venho aqui, ó, no primeiro ponto alto aqui, ó, da carreira anterior, introduzo a agulha, puxo e faço um baixo. Cinco correntinhas. Venho aqui, ó, no quinto pontinho alto. Faço um ponto baixo. Três correntinhas. Laçadinha na agulha e vamos aqui fazer o outro canto. Três pontos altos no espacinho de cinco correntinhas. nove correntinhas. Agora, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove correntinhas. Laçadinha na agulha, venho no mesmo espacinho de cinco correntinhas e coloco mais três pontos altos. Ó, três correntinhas. Venho aqui, ó, daqui pra cá no segundo ponto alto, introduzo a minha agulha, puxo, faço um ponto baixo, cinco correntinhas. Venho aqui no último pontinho, ó, faço um ponto baixo. Cinco correntinhas, venho no espacinho do Vzinho aqui, ó, faço um ponto baixo, cinco correntinhas. E venho aqui, gente, ó, eu comecei aqui, eu vou introduzir minha agulhinha aqui, ó, vou puxar, vou puxar e vou terminar com baixíssimo. E tá pronto o nosso square, muito facinho. Deixa eu tirar esse anel aqui, tá enroscando. Muito facinho, ó. Fácil, rápido de fazer, tá? E a quantidade de squares que vocês vão fazer pros tamanhos, que nem essa, eu vou fazer uma média. Então, eu vou colocar três squares na frente, três atrás. Vão ser seis squares no total. Se você quiser fazer esse tamanho, dá pro P e pro M. Se você quiser fazer maior, você vai colocar os três squares. E do lado aqui, ó, você vai colocar um meio e do outro lado também meio, tá? Aí nós vamos ficar com três squares, quatro, cinco squares. Se você for mais gordinho, então, vocês colocam quatro squares na frente e quatro atrás, totalizando oito. Aí vocês vão fazendo de acordo com o comprimento que vocês vão querer, tá bom? Depois que eu fizer a minha, que eu emendar os squares, eu vou mostrar pra vocês quantas eu coloquei. Bom, gente, então, aqui, ó, nós terminamos o square. O primeiro, vocês já podem cortar a linha aqui, ó, e arrematar. Puxa, ó. Puxa bem firme. Aí aqui, ó, pelo lado dos avessos, a gente vai esconder essa linha aqui, ó. Puxa ela aqui por trás. E eu vou passando ela assim, ó. Até eu ver que tá... Ó, aqui tá bom. Agora aqui eu dou mais um nozinho. Pego aqui, ó, nessa... Nesse vãozinho aqui do pontinho, ó. Dou mais um nozinho. Aqui já tá firme. Posso cortar minha linha rente aqui, ó. Tá? Ó. Eu acho... Eu acho que eu vou precisar de vinte e quatro... Square igual a esse pra fazer a minha saída. Ainda não sei. Eu vou pondo, depois eu vou provando. Porque eu não gosto de saída muito. Ou eu faço longa, ou eu faço um pouquinho mais curta. Eu não gosto de saída que fica assim... Sabe? Pra cima do joelho. Então, eu vou fazendo. Depois eu vou falar pra vocês, na hora de montar, quantos squares eu vou precisar, tá bom? Então, agora, gente, eu vou ensinar vocês a fazer a metade do square. Esse daqui, eu vou usar ele assim, ó, pra formar o decote, tá? Então, vamos lá. A gente vai começar a fazer esse daqui. A primeira laçadinha, puxo, puxei bem. Vem aqui, ó. Ajusto o meu ponto. E vou fazer cinco correntinhas também, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Venho na primeira correntinha aqui, ó. Vou introduzir minha agulha. Vou puxar e vou fazer um baixíssimo. Agora, aqui, já vou esconder a linha que tá embaixo. Vou fazer uma correntinha. E agora, dentro desse, dessa argolinha aqui, eu vou colocar sete pontos baixos, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. E sete. Prontinho. Coloquei sete pontos baixos. Agora, deixa eu virar assim. Nós vamos fazer essa parte aqui, ó, dos pontos altos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou subir três correntinhas, que vai equivaler ao meu primeiro ponto alto. E mais três correntinhas de separação. Agora, eu vou virar o meu trabalhinho. Agora, nós não vamos trabalhar só pelo lado direito. Nós vamos trabalhar direito e avesso. Laçadinha na agulha, venho aqui, ó. Nesse buraquinho aqui no próximo, vou introduzir a agulha. Vou puxar e vou fazer um ponto alto. Então, aqui, gente, eu fiz três pontinhos altos, que equivalem a um ponto alto e três correntinhas de separação. No próximo ponto, eu fiz um ponto alto. Três correntinhas. Laçadinha na agulha, venho aqui, ó, no próximo e vou fazer um ponto alto. Três correntinhas, venho aqui, ó, faço um ponto alto. Três correntinhas, venho no próximo, faço um ponto alto. Três correntinhas, venho no próximo buraquinho aqui e faço um ponto alto. Aqui, nós vamos ter que ter sete pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Três correntinhas. Laçadinha na agulha, venho aqui, ó, no último pontinho. Introduzo a agulha, puxo e faço um ponto alto. Então, nós fizemos essa parte aqui, ó. Agora, o que que a gente vai fazer? Nós vamos subir três correntinhas, que é um ponto alto, mais três correntinhas de separação. Viro o trabalhinho e aqui eu vou colocar os três pontos altos puxadinhos juntos, ó. O primeiro, o segundo e o terceiro. Puxo tudo junto, ó. Tá? Faço três correntinhas de separação. Laçadinha na agulha, venho aqui, faço outro grupinho de três pontos altos puxadinhos juntos, ó. Três correntinhas, de novo. Laçadinha na agulha e vou fazer mais um bloquinho com três pontinhos altos puxadinhos juntos, ó. Um, dois, opa, acho que eu errei aqui, peraí. Um, dois, puxo dois, e o terceiro puxo dois, puxo tudo. Agora, aqui, ó, eu fiz três bloquinhos de três pontos altos puxadinhos juntos, separados por três correntinhas. Agora, aqui, eu vou fazer cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, que nós vamos fazer essa parte aqui, ó. Tá? E venho aqui, ó, e vou fazer outro grupinho. Três pontinhos altos puxadinhos juntos, ó. Puxo duas, puxo duas, puxo duas. Fico com quatro pontos, puxo tudo. Três correntinhas. Laçadinha na agulha, venho aqui, faço outro grupinho de três pontinhos altos puxadinhos juntos. Quatro pontos, puxo tudo. Três correntinhas. Venho aqui no último espacinho, ó. Faço um pontinho alto, dois, e três. Fiquei com quatro pontinhos, puxo tudo. Faço três correntinhas. Laçadinha na agulha, venho aqui, ó, na correntinha. Ó, uma, duas, na terceira correntinha, eu introduzo minha agulha, puxo, e aqui eu vou fazer um ponto alto, ó. Então, eu fiz essa parte aqui, ó. Agora, nós vamos fazer essa daqui. Então, eu vou subir três pontos, ó, três correntinhas, que equivale a um ponto alto, e três correntinhas de separação. Laçadinha na agulha, viro o trabalhinho, ó. Eu tava trabalhando aqui, viro o trabalhinho. Aqui dentro desse espacinho, eu vou colocar quatro pontos altos, ó. Um, dois, três, e quatro. Faço três correntinhas, venho aqui no próximo espacinho e faço um ponto baixo. Faço cinco correntinhas. Venho aqui, faço outro pontinho baixo. Faço três correntinhas. E agora, eu vou fazer esse meinho aqui, ó. Laçadinha na agulha. No espacinho que eu fiz cinco correntinhas, eu vou colocar quatro pontos altos. Quatro pontos altos, cinco correntinhas, que é a separação. E dentro do mesmo espaço, eu vou colocar mais quatro pontos altos. Um, dois, três, e quatro. Três correntinhas. Venho no próximo espacinho, faço um pontinho baixo. Cinco correntinhas. Venho aqui no próximo espacinho, faço um ponto baixo. Faço três correntinhas. E eu vou terminar como eu acabei aqui, ó. Como eu comecei ali. Quatro pontos altos nesse espacinho aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Faço três correntinhas. Laçadinha na agulha, venho aqui, ó. Uma, duas. Na terceira correntinha aqui, ó. Introduzo minha agulha, puxo e faço um ponto alto. Nós fizemos essa parte aqui, ó. Agora, nós vamos fazer essa daqui. Então, o que eu faço? Eu subo três correntinhas, que é o meu ponto alto, mais três correntinhas de separação. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Eu fiz uma mais. Laçadinha na agulha, viro o trabalhinho. Aqui dentro do vãozinho, eu vou colocar dois pontos altos. E em cima de cada pontinho alto, eu vou fazer um ponto alto. Eu vou ficar com seis pontos altos no total. Ó. Então, eu fiz aqui, ó. Dois pontinhos altos no espacinho das correntinhas e mais um pontinho alto em cima de cada ponto alto da carreira de baixo. Aqui, eu vou fazer três correntinhas. Agora, eu vou fazer esse aqui, ó. O Vzinho. Laçadinha na agulha, na argolinha de cinco correntinhas, faço um ponto alto, três correntinhas, laçadinha na agulha e outro pontinho alto. Faço três correntinhas, faço três correntinhas, laçadinha na agulha, agora eu venho aqui, ó. Não tenho os quatro pontos altos da carreira de baixo, eu vou fazer um ponto alto pra cada ponto alto da carreira de baixo, que são totalizando quatro. E dois, dentro do espacinho das correntinhas, de cinco correntinhas. Um, dois, cinco correntinhas de espaçamento. No mesmo local, eu coloco dois pontos altos dentro do espacinho das correntinhas da carreira de baixo. E mais um ponto alto pra cada ponto alto da carreira anterior. Três correntinhas, laçadinha na agulha, venho na argolinha de cinco correntinhas, faço um ponto alto. Três correntinhas de espaçamento e no mesmo local, eu coloco mais um ponto alto. Três correntinhas. Venho aqui, ó, em cima de cada ponto alto dessa carreira, eu coloco um ponto alto. E dentro... E aqui dentro, ó, do espacinho das correntinhas, eu coloco mais dois pontos altos. Faço três correntinhas, laçadinha na agulha, eu conto aqui, ó, uma, duas. Na terceira correntinha, eu introduzo a agulha, puxo e faço um ponto alto. Ó, agora nós vamos fazer a última carreirinha do square, da metade do square. Subo três correntinhas, que é o ponto alto, mais três de separação. Laçadinha na agulha, laçadinha na agulha, venho aqui, ó, dentro do primeiro espacinho aqui, eu coloco três pontos altos. Um, dois, três. Três correntinhas. Venho aqui, ó, pulo esse pontinho, venho no outro ponto alto, introduzo a minha agulha, puxo e faço um ponto baixo. Cinco correntinhas. Venho aqui, ó, no último pontinho alto, introduzo a minha agulha e faço um ponto baixo. Cinco correntinhas. Ó. Venho aqui, ó, no espacinho do V, introduzo a agulha e faço um ponto baixo. Cinco correntinhas. Venho aqui, ó, no primeiro pontinho alto da carreira anterior, introduzo a minha agulha, puxo e faço um ponto baixo. Cinco correntinhas. Venho no quinto ponto aqui, ó, também introduzo a agulha e puxo e faço um baixo. Três correntinhas. Agora aqui, nós vamos fazer esse canto aqui, ó. Três pontos altos dentro do espacinho de cinco correntinhas. Três, nove correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove correntinhas. Gente, esse aqui depois também eu vou ter que desmanchar, porque essa parte aqui eu vou ter que emendar no outro, mas eu tô ensinando vocês a fazerem ele inteiro, tá? Fiz as nove correntinhas, eu coloco mais três pontos altos dentro desse espacinho de cinco correntinhas. Três correntinhas. Venho aqui, ó, pulo esse primeiro espacinho, venho no segundo. Cinco correntinhas. Venho aqui, ó, no último ponto alto, introduzo a agulha, faço um ponto baixo, cinco correntinhas. Venho aqui, ó, no primeiro pontinho alto da carreira de baixo, faço um ponto baixo. Cinco correntinhas. Venho aqui, ó, no quinto ponto alto da carreira de baixo, faço três correntinhas. Aqui dentro do último espacinho eu vou colocar mais três pontos altos. Um, dois, três. Três, três correntinhas. Laçadinha na agulha, venho aqui, ó, primeira correntinha, segunda, terceira, na terceira eu introduzo minha agulha, puxo e faço meu último ponto alto. Aqui tá feito, ó, o primeiro, o square pela metade, tá bom? Aqui a gente pode cortar a linha, eu vou deixar um espacinho, que depois eu vou ter que desmanchar essa última carreira pra emendar nesse, tá certo? Então, depois eu volto com vocês ensinando a emendar os squares. Bom, agora a gente vai começar a fazer essas emendas aqui, ó, dos squares, tá? E é muito fácil também, e eu vou falar também um pouquinho com relação ao tamanho. Pessoal, a minha saída de praia, eu vou fazer, eu vou fazer com três squares, na frente, aqui, ó, três atrás. Então, vai totalizar seis squares. Se você, esse square aqui vai dar pro tamanho M, esse com três squares. Pra vocês fazerem maior, o que que eu aconselho? A usar uma agulha mais grossa. Eu usei a minha aqui, ó, pra fazer esses squares, a de dois e meio. Pra você fazer maior, você vai usar a de três milímetros, ó. Nessa, nessa, nesse mesmo tex dessa linha, tá? E pra você fazer menor, eu aconselho vocês a usarem a de dois milímetros, ó. Não sei se dá pra ver, ó, dois milímetros. Então, eu acredito que dê certo se vocês fizerem isso e usar três squares na frente e três atrás, tá bom? Então, é o único jeito, assim, que eu tenho de aumentar eles, né? Pra não fugir dessa, desse padrão. Agora, pra aumentar as carreiras, eu acho que eles vão ficar muito grandes, não vão ficar bacanas. Então, eu aconselho pra fazer menor e usar os três squares na frente e os três atrás, que vocês, pra diminuir, que diminuam a agulha e pra aumentar, que aumente a agulha também. Ou vocês coloquem mais squares, entendeu? Ó, com quatro squares. Não dá pra pegar tudo, mas aqui tem quatro, ó. Um, dois, três, quatro squares. Também fica bacana. De repente, a pessoa aí tem um bumbum avantajado, vai ficar muito agarrado, coloca quatro. Então, tudo que vai determinar aqui o tamanho, é a quantidade de squares que vocês vão colocar. E pra aumentar um pouquinho o tamanho, que nem eu falei, vocês aumentem o número da agulha aí, pra diminuir, diminua o número da agulha, que também dá certo. Então, vamos lá. Agora, eu vou ensinar vocês, ó, a unir, fazer essa uniãozinha aqui. Bom, gente, pra unir, ó, eu fiz a última carreira, eu fiz uma parte e a outra e cheguei aqui no canto. Aqui no canto, pra unir com o outro, a gente tem que colocar nove correntinhas. Pra unir, não. Pra fazer o square normal, a gente faz com nove correntinhas. Pra unir um square no outro, eu fiz uma, duas, três, quatro correntinhas só. Ó, aqui é o meu lado do avesso. Esse aqui, ó, tá no direito, eu vou pegar ele no avesso. Vou vir aqui, ó, no cantinho dele, onde tá as nove correntinhas, eu venho, puxo e faço um ponto baixo, ó. Tá? Eu fiz quatro correntinhas só aqui e uni com as nove de lá. Agora, eu faço mais quatro, ó. Uma, duas, três, quatro correntinhas, laçadinha na agulha. Vou vir pra cá, ó, e vou fazer mais três pontos altos, ó. Um, dois, e três. Ó, como que ficou a união. Eu fiz quatro correntinhas, né? Emendei lá, que equivale a mais um pontinho, mais quatro correntinhas, tá? Agora, eu venho aqui e faço uma, duas. Desculpa, gente. Tava fora de foco, voltando, ó. Tá? Terminei os três pontos altos. Uma, duas, três correntinhas. Venho aqui, ó, pulo o primeiro, pulo o segundo e faço um ponto baixo. Agora, aqui, eu teria que fazer cinco correntinhas, tá? Eu vou fazer só três correntinhas. Vou vir aqui, ó. Peraí, gente. Olha, é isso mesmo. É que eu achei que aqui fosse pouquinha correntinha, mas não é. Tem cinco mesmo. Então, eu fiz só três correntinhas, ó. Na realidade, são duas, gente. Ó, eu venho aqui e introduzo a agulha, puxo e faço um ponto baixo. Faço duas correntinhas. Venho pra cá, ó. Introduzo a minha agulha aqui no primeiro ponto, no último ponto, aliás. Aqui, eu faço mais duas correntinhas. Venho aqui, ó, na correntinha do outro, faço um ponto baixo. Faço mais duas correntinhas. Venho aqui no Vzinho, ó. Faço um ponto baixo. Duas correntinhas. Vou lá na outra argolinha de trás, ó. Duas correntinhas. Venho aqui, ó. No primeiro ponto alto aqui, ó. Introduzo minha agulha. Faço um ponto baixo. Faço mais duas correntinhas. Venho aqui, ó, na argolinha. Faço mais duas correntinhas. Venho aqui, ó. Tá vendo? Venho no penúltimo ponto aqui, introduzo minha agulha, faço um baixo. Três correntinhas. Laçadinha na agulha. Venho aqui, ó, no espacinho das cinco correntinhas. Vou colocar três pontos altos. Não se preocupem, que eu vou ensinar de novo, tá? Vou fazer as quatro correntinhas, ó. Vou vir nesse outro cantinho aqui, ó. Introduzi a agulha aqui nas nove correntinhas e faço um ponto baixo. Faço mais quatro correntinhas, laçadinha na agulha, volto nesse que eu tô trabalhando e faço três pontinhos altos, ó. Já uni um lado com o outro. Ó. Estão iguaizinhos, ó. Agora, aqui, eu continuo normalmente, ó. Três correntinhas. Venho aqui, ó, no segundo pontinho, contando daqui pra lá. Cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Cinco correntinhas. Venho aqui no último ponto alto. Agora, ó, eu faço cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Venho aqui no Vzinho. Faço um ponto baixo. Cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Venho aqui, ó, onde eu comecei. Eu vou introduzir. Tem aqui uma peça com uma formiguinha. Ó, introduzo minha agulha, puxo. E faço um baixíssimo. Venho aqui, ó. Faço uma correntinha, puxo e já posso arrematar. Ó. As três partes da frente estão prontas. Olha, gente, por isso que eu falo pra vocês, ó. Porque estica bastante, tá? Então, eu vou fazer só com três mesmo, porque eu acho que vai ficar bacana pra mim, tá? Então, agora, a gente, eu vou ensinar vocês a unir, ó, um outro square. Eu não sei se eu já falei, eu não lembro. Mas eu fiz todos os square, ó. Fiz todos. Que tem mais, tem mais pra lá. E agora, o que eu faço? Eu desmancho, ó. Tá? Eu desmancho, porque daí a linha dá certinho pra gente fazer as emendas, ó. Eu vou desmanchando, desmancho até aqui, ó. E aqui, eu ponho só quatro correntinhas, ó. Uma, duas, três, quatro. Venho aqui e vou emendar nesse aqui de novo, ó. Tá vendo? Avesso com avesso. Essas linhas aqui, depois eu corto. Venho aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui é o meu avesso, ó. E aqui tá o meu avesso. Então, eu vou pegar, fiz as quatro correntinhas, eu venho aqui, ó. No espacinho de nove correntinhas. Introduzo minha agulha, puxo e faço um ponto baixo. Faço mais quatro correntinhas. Laçadinha na agulha. Venho no square, que eu tô trabalhando, e vou colocar aqui mais três pontos altos, ó. Um. Dois. E três. Faço três correntinhas aqui. Venho aqui, ó. Pulo o primeiro, venho no segundo. Aqui eu faço duas correntinhas, tá? Vou lá na argolinha, no de trás, ó. Tá vendo, ó? Naquela argolinha que fica os seis pontos altos. Vou introduzir a agulha aqui, ó. Vou introduzir a agulha aqui, ó. Vou fazer um ponto baixo. Faço mais duas correntinhas. Venho nos seis pontos altos aqui da frente. Venho no último, introduzo a minha agulha, puxo e faço um baixo. Duas correntinhas. Venho agora aqui, ó. Na argolinha de trás. Faço um ponto baixo. Duas correntinhas. Agora, eu vou no vezinho, ó. Duas correntinhas. Vou lá na outra argolinha, ó. Duas correntinhas. E agora, eu venho aqui, ó. Ó. Faço duas correntinhas. Vou na argolinha dos seis pontos altos lá, ó. Produzo a minha agulha lá. Deixa eu puxar um pouquinho aqui, que tá muito esticada, só. Ó. Introduzo a agulha. Faço um ponto baixo. Duas correntinhas. Venho aqui, ó. Tá vendo? No quinto ponto alto, a contar desse primeiro aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Venho no quinto. Faço um ponto baixo. Aqui, eu faço três correntinhas. Laçadinha na agulha, vou fazer três pontos altos aqui, ó. Um, que é o meu canto. Dois, três. Faço quatro correntinhas. Vou pegar aqui o cantinho das nove correntinhas que eu tenho. No que já está emendado, faço um ponto baixo, mais quatro correntinhas. Venho aqui, ó. Vou laçadinha na agulha e vou colocar mais três pontos altos. Um. Dois. E três pontinhos altos, ó. Já emendei o meu outro lado, ó. Já tô com quatro esquermos emendados, ó. Um, dois, três e quatro. Agora, aqui, eu faço, continuo normal. Três correntinhas. Pulo esse primeiro pontinho, venho no segundo, faço um ponto baixo. Faço cinco correntinhas. Venho aqui, ó, no último, que eu trouxe a agulha, faço um ponto baixo. Cinco correntinhas. Venho aqui no Vzinho, faço um ponto baixo, mais cinco correntinhas. Três, quatro, cinco. Olha, gente, a linha dá certinho. Ou vocês podem ir fazendo emendando também, né? Ó, puxo aqui, ó, onde eu comecei. Opa, escapou. Ó, puxo, puxo, faço um baixíssimo e puxo aqui, ó, e dou o meu nozinho. Pronto. Até sobrou um pouquinho de linha. Olha, gente, aqui, ó, já emendei quatro. Um, dois, três, quatro. Eu vou emendar mais um, aí eu volto com vocês pra emendar esse lado aqui, ó, com esse, tá? Já volto já, já. Pessoal, eu voltei aqui pra falar pra vocês também. Se vocês quiserem diminuir o número de square, colocar cinco, um, dois, três, quatro, cinco, ó. A única coisa é que, vamos supor, a emenda fica assim, ó, pra poder ficar um inteiro aqui na frente. Vai ficar, ó, duas metades de cada lado e fechar aqui atrás. Também dá certo. Só que eu acho que é bem pequenininho, mas pra quem é bem magrinha, cinco dá. Só não vai dar certinho de ficar três inteiros na frente e três inteiros atrás, tá bom? Mas, também, nada impede. Se vocês acharem que seis square fica muito grande, nada impede de vocês fazerem com cinco, ó. Olha, agora, pra unir esse lado e esse lado, os dois lados, o que que eu tenho que fazer? Eu desmanchei a volta toda, ó. Vim aqui no comecinho. Então, aqui eu vou contar. Uma, duas, três, quatro. Isso, gente, se vocês fizerem como eu, for fazendo todos os square primeiro, aí depois vocês vão unindo. Ou então, se for fazendo já e unindo, não precisa desmanchar nada, tá? Eu fiz aqui, ó. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Vem aqui, ó. Nesse lado de cá, ó. Coloquei meu avesso com avesso. Fiz as quatro correntinhas. Vem aqui, ó. Introduzo minha agulha no square que tá lá atrás. No espaço das nove correntinhas. E faço um ponto baixo. Quatro correntinhas. Uma, duas, três. Quatro correntinhas. Laçadinha na agulha. Venho aqui, ó. No espacinho agora aqui das cinco correntinhas. Dois square que eu tô trabalhando. E vou fazer mais três pontos altos, ó. Um. Dois. E três. Faço três correntinhas. Três. Pulo esse primeiro. Venho no segundo. Faço um ponto baixo. Aqui eu faço duas correntinhas. Eu vou lá no square de trás, ó. Venho aqui, ó. Nas argolinhas em cima dos pontos altos. Não naquela que eu fiz as três e emendei aqui no segundo. Naquela que eu conto aqui, venho no último e faço, ó. Introduzo minha agulha. Puxo e faço um ponto baixo. Faço mais duas correntinhas. Venho aqui, ó. No último pontinho alto da carreira de baixo. E faço um ponto baixo. Duas correntinhas. Agora eu vou lá atrás. Pego as correntinhas, ó. As cinco correntinhas. Laço e faço um ponto baixo. Duas correntinhas. Duas correntinhas. Venho aqui em cima do vizinho, ó. Introduzo minha agulha e faço um ponto baixo. Duas correntinhas. Vou lá nas argolinhas de trás, ó. Introduzo minha agulha e faço um ponto baixo. Duas correntinhas. Agora eu venho aqui, ó. Em cima dos seis pontos altos. Eu introduzo minha agulha aqui no primeiro ponto alto e faço um ponto baixo. Faço duas correntinhas. Vou lá na argolinha, ó. Que tem em cima dos pontos altos, ó. Introduzo minha agulha e faço um ponto baixo. Duas correntinhas. Venho aqui, ó. No quinto ponto alto da carreira de baixo. Introduzo minha agulha e faço um ponto baixo. Três correntinhas. Agora aqui eu vou trabalhar os três pontos altos no espacinho de cinco correntinhas, ó. Um. Dois. Tô fazendo bem devagarzinho, pessoal. Pra não ter dúvidas, né? Três. Quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Venho aqui, ó. No espacinho das nove correntinhas do square que tá lá atrás. Introduzo e faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Volto aqui, ó. No espacinho do... Que é o meu canto, né? E vou colocar mais três pontos altos. No espacinho de cinco correntinhas, ó. Um. Dois. Três. Ó. Já uni um lado. Agora aqui, eu vou continuar normal. Três correntinhas. Venho aqui, ó. No segundo pontinho, introduzo a agulha e faço um ponto baixo. Cinco correntinhas. Venho aqui no último. Introduzo a agulha, faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Venho no Vzinho, introduzo a agulha e faço um ponto baixo. Cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Venho aqui, ó. No primeiro pontinho alto, introduzo a minha agulha, faço um ponto baixo. Esse lado, gente, como eu não vou emendar, eu trabalho ele normal. Cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Venho aqui, ó. No penúltimo ponto alto, faço um ponto baixo. Três correntinhas. Laçadinha na agulha. Agora, eu vou fazer os três pontos altos do canto aqui, ó. Um. Dois. E três. Quatro correntinhas. Venho aqui agora, ó. No cantinho aqui, ó. Eu vou ter a união desses dois já. Então, eu venho aqui, ó. Bem aqui no meio, introduzo a minha agulha e faço um ponto baixo. Gente, perdão. Tô pegando errado aqui. Agora, eu tenho que unir aqui, desculpa, gente. Ó, eu. Daqui a hora, até a gente se perde. Bom, então, vamos lá. Virando o trabalhinho. Desculpa, gente. Agora, ó. Eu tô aqui, ó. Com esse esquerdo lá de lá. Fiz as quatro correntinhas. Venho aqui, ó. E faço um ponto baixo. Faço quatro correntinhas. Laçadinha na agulha. Tô emendando um lado com o outro. Ó, laçadinha na agulha. Venho aqui, ó. E faço mais três pontinhos altos. Um. Dois. Isso nós vamos fazer depois. Unir os cantos. Três. Três correntinhas. Venho aqui, ó. Pulo o primeiro. Venho no segundo ponto alto da carreira de baixo. Faço um ponto baixo. Agora, aqui sim, ó. Faço duas correntinhas e vou pegar no de cá. Ó. Venho aqui nas correntinhas em cima dos seis pontos altos e faço um ponto baixo. Duas correntinhas. Vou voltar aqui, ó. Nos seis pontos altos. No último aqui, eu introduzo minha agulha. Puxo e faço um ponto baixo. Duas correntinhas. Vou lá na argolinha de trás, ó. Faço duas correntinhas. Volto aqui pro meu vizinho. Duas correntinhas. Vou lá na outra argolinha. E faço um ponto baixo. Duas correntinhas. Agora, eu venho aqui, ó. De novo, nos seis pontos altos. Introduzo minha agulha aqui no primeiro ponto alto. Faço um ponto baixo. Duas correntinhas. Vou lá na argolinha de trás, ó. Em cima dos pontos altos. Introduzo minha agulha. Puxo e faço um ponto baixo. Duas correntinhas. Venho aqui, ó. No quinto ponto alto da carreira de baixo. Contando daqui pra lá. Um ponto baixo. Aqui, eu vou fazer três correntinhas. Laçadinha na agulha. Venho aqui no cantinho meu. Vou fazer três pontinhos altos. Um. Dois. Três pontinhos altos. Quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Venho nesse lado de cá. Faço um ponto baixo. Quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Laçadinha na agulha. Introduzo a agulha aqui. Vou fazer mais três pontos altos. Um. Dois. Três. E já emendei, ó. Os dois lados. Tá vendo? Super fácil. Tem hora que a gente dá umas confundidinhas aqui. Mas é porque é muito... É muito pontinho. Ó. Agora aqui eu faço as três correntinhas. Pulo o primeiro. Venho no segundo. Aqui é normal. Cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Venho aqui no último pontinho. Faço um ponto baixo. Cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Venho no Vzinho. Faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Venho aqui onde eu comecei, ó. Introduzo a agulha aqui no buraquinho. Puxo, puxo, puxo. Fiz um baixíssimo. Venho aqui, ó. Pra dar um nozinho. E puxei. Depois eu vou arrematar todas essas linhas por dentro. Olha, gente. Então, ficou assim, ó. Três squares pra frente, ó. Então, aí dá certinho. Tá vendo? Se vocês colocarem números pares, dá certinho. E três pra trás. Pessoal, ó. Eu já fiz a emenda desse aqui. Primeiro, porque não tem... Não tem segredo, né? A emenda é igual. Agora, eu vou começar a fazer a emenda daqui. Aqui, pra vocês verem, tá? Vamos lá? Bom, pessoal, ó. Aqui, eu fiz a união desse daqui. Agora, eu vou começar a emendar o próximo por aqui, ó. Então, eu vou seguir aqui, venho aqui e diamino ele normalmente. Então, vamos lá. Aqui tem as quatro correntinhas, né? Ó, vou vir aqui. Aqui, ó, vou pegar. Essa parte de trás dele aqui, ó, é o avesso, tá? Então, vai ficar avesso com avesso. Deixa eu só puxar essa linhona aqui. Pra não me atrapalhar. Então, vamos lá. Peguei avesso com avesso. Pra começar, eu venho aqui, ó. Ó, na junção das nove correntinhas, ó. Vou introduzir a agulhinha aqui no meio. Vou puxar e vou fazer um ponto baixo. Faço mais quatro correntinhas. Laçadinha na agulha, venho aqui, ó. Vou fazer os três pontinhos altos. Um. Dois. E três. Três correntinhas. Venho aqui, pulo o primeiro, venho no segundo e faço um ponto baixo. Duas correntinhas. Venho aqui, gente, ó. Venho na argolinha aqui em cima dos pontos altos. Vou introduzir minha agulha, vou puxar e vou fazer um ponto baixo. Duas correntinhas. Duas correntinhas, ó. Venho aqui no último pontinho alto da carreira. Introduzo e faço um ponto baixo. Duas correntinhas. Vou lá no de trás. Venho aqui, ó. Na argolinha de cinco correntinhas. Introduzo minha agulha, puxo e faço um baixo. Duas correntinhas. Venho aqui, ó. No vezinho agora. Introduzo minha agulha e puxo com baixo. Duas correntinhas. Vou na próxima argolinha aqui, ó. Faço um ponto baixo. Essa linha tá desfiando. Não sei se é porque eu desmanchei. Vamos lá. Fiz dois pontinhos baixos. Vou lá na argolinha de trás, ó. Introduzo a agulha, puxo e faço um ponto baixo. Duas correntinhas. Duas correntinhas. Venho aqui, ó. No primeiro pontinho dos seis pontinhos. Faço um pontinho baixo. Duas correntinhas. Vou na argolinha aqui, ó. Dos seis pontinhos altos. Faço um pontinho baixo. Eita! Duas correntinhas. Venho agora aqui, ó. No quinto pontinho alto. Ó. Introduzo minha agulha, puxo e faço um ponto baixo. Vou fazer três correntinhas aqui. Laçadinha na agulha. Venho aqui no espacinho de cinco correntinhas, ó. Que é o meu canto. E vou fazer três pontos altos. Um. Dois. E três. Faço as quatro correntinhas. Porque eu vou ter que unir aqui, ó. Ó. Eu vou ter que unir aqui. Tá vendo? Então, ó. Aqui já tem três unidas, ó. Eu vou introduzir a agulha aqui. Bem no meio. Vou puxar. Vou fazer um ponto baixo. Quatro correntinhas. Laçadinha na agulha. Volto aqui, ó. Faço mais três pontinhos altos. Faço um. Dois. E três. Três correntinhas. Venho aqui, ó. No segundo. Faço um ponto baixo. Duas correntinhas. Vou lá no de cá agora, ó. Cadê ele? Tá aqui, ó. Agora eu vou nesse da lateral, ó. Tá? Venho aqui. Introduzo a agulha. Puxo e faço um baixo. Duas correntinhas. Venho aqui, ó. Último pontinho alto. Faço um ponto baixo. Duas correntinhas. Vou agora aqui na argolinha, ó. Duas correntinhas. Venho aqui no vezinho, ó. Duas correntinhas. Vou na argolinha aqui, ó. Duas correntinhas. Venho aqui pros meus pontos, ó. Duas correntinhas. Vou lá nas argolinhas, ó. Duas correntinhas. Venho aqui, ó. No quinto pontinho. Introduzo e faço um ponto baixo. Três correntinhas. Aqui eu vou fazer o canto com três pontos altos, ó. Um. Dois. E três. Vou fazer quatro correntinhas. Uma, duas, três. Quatro correntinhas. E vou vir aqui, ó. No meu cantinho. Vou fazer um ponto baixo. Quatro correntinhas. Laçadinha na agulha. Vou fazer aqui. Mais três pontos altos, ó. Um. Dois. E três. Agora aqui, pessoal, nós vamos seguir normal, tá? Olha a emenda que nós fizemos. Nós emendamos. Aqui. E aqui, ó. O meinho, ele vai ficar com essa, com esse desenhinho aqui. Agora aqui, pessoal, a gente continua normal pra finalizar o square. Então, aqui eu faço três correntinhas. Venho aqui, ó. No segundo pontinho alto. Faço um ponto baixo. Cinco correntinhas. E assim, eu vou caminhando, ó. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Venho aqui no vezinho. Faço um ponto baixo. Cinco correntinhas. Vem aqui no primeiro ponto alto. Faço um pontinho baixo. Cinco correntinhas. Venho aqui, ó. No penúltimo ponto da carreira, né? De baixo. No quinto ponto. Faço um ponto baixo. Subo três correntinhas. Três correntinhas. Três correntinhas, né, pessoal? Uma, duas, três correntinhas. E aqui eu vou fazer três pontos altos. Um, dois, três. O cantinho aqui é normal. Nove correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Sete, oito, nove correntinhas. Laçadinha na agulha. No mesmo espacinho, mais três pontinhos altos. E nós vamos finalizando essa carreira. Agora, eu faço três correntinhas. Venho aqui, ó. No segundo pontinho. Cinco correntinhas. Venho aqui no último pontinho dos seis pontos altos da carreira anterior. E faço um ponto baixo. Faço cinco correntinhas. Aqui é tudo normal, gente. Mais cinco. Venho aqui, ó. Onde eu comecei. Vou introduzir minha agulhinha aqui, ó. Vou puxar. Vou puxar. Fiz um baixíssimo. Agora, aqui, eu entro com mais um nozinho. E arremato. Olha como tá ficando. E assim, gente. Agora, eu vou colocar o outro do mesmo jeito que eu fiz aqui, ó. Aqui e aqui. E assim, eu vou fazendo. A hora que for pra emendar os dois aqui, ó. Que eu chegar aqui. Aí, eu volto com vocês, tá bom? Bom, pessoal. Continuando a nossa aula aqui, ó. Eu já uni. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco esquerdas. Tá? Agora, a gente vai fazer a união desse daqui, ó. Nós vamos unir três lados dos esquerdos. Vamos lá? Nós vamos começar a fazer a união nessa ponta aqui. Vamos subir aqui. Vamos vir aqui no centro. E vamos descer o lado de cá. Tá bom? E depois, é só seguir todos esses passos que eu tô ensinando aqui pra unir os demais. Tá bom, pessoal? Então, aqui, ó. Eu tenho minhas quatro correntinhas. Vou vir aqui, ó. No cantinho. Faço um pontinho baixo. Quatro correntinhas. Laçadinha na agulha. Venho aqui, ó. No mesmo local dos três pontos altos. E faço mais três pontinhos altos. Três correntinhas. Venho aqui, ó. Pulo esse primeiro pontinho. Venho no segundo. Introduzo minha agulha. Puxo. E faço um ponto baixo. Faço duas correntinhas aqui só. Porque eu vou emendar com o de trás. Venho aqui, ó. No espaço das cinco correntinhas em cima dos seis pontos altos. Introduzo minha agulha. Puxo. E faço um ponto baixo. Faço mais duas correntinhas. Venho aqui, ó. No último ponto alto da carreira de baixo, que são seis pontos altos. Faço um ponto baixo. Duas correntinhas. Vou lá na primeira argolinha, ó. Venho aqui. Introduzo minha agulha. Puxo. E faço um baixo. Duas correntinhas. Venho aqui, ó. No Vzinho. Faço um pontinho baixo. Duas correntinhas. Vou lá na argolinha de trás. Introduzo a agulha e faço um pontinho baixo. Duas correntinhas. Venho aqui agora, ó. No espacinho. No primeiro ponto alto dos seis pontos altos. Faço um pontinho baixo. Duas correntinhas. Vou lá nas correntinhas, ó. Que foi feita em cima dos pontos altos. Faço um pontinho baixo. Duas correntinhas. Venho aqui, ó. No penúltimo ponto aqui da carreira dos seis pontos altos, que é o quinto ponto. Venho e faço um ponto baixo. Agora, aqui, eu faço três correntinhas. Laçadinha na agulha, venho aqui no meu espacinho e vou fazer três pontinhos altos. Um. Dois. 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 E três. Faço quatro correntinhas. Venho aqui, ó. Aqui, ó. Onde já tá juntado três square. Aqui, ó. Tem um, dois, três. Eu vou juntar o quarto, venho aqui, ó. Bem no meinho. Produzo minha agulha e faço um pontinho baixo. Quatro correntinhas. Laçadinha na agulha, volto aqui, ó. E vou fazer mais três pontos altos. Um lado, eu já emendei, ó. Agora, a gente vai fazer... A gente vai emendar com a parte de cima aqui, ó. Aqui. Vamos lá? Então, aqui eu continuo. Faço três correntinhas. Venho aqui, ó. Pulo o primeiro pontinho. Venho no segundo. Faço um ponto baixo. Duas correntinhas. Vou lá na correntinha. No espacinho de cinco correntinhas, ó. Introduzo minha agulha e faço um ponto baixo. Duas correntinhas. Venho aqui, ó. No último pontinho dos seis pontos altos da carreira de baixo, introduzo minha agulha, puxo e faço um ponto baixo. Faço duas correntinhas. Faço duas correntinhas. Vou lá na argolinha de trás, ó. Vou introduzir minha agulha. No meu vizinho, introduzo a agulha, faço um ponto baixo. Duas correntinhas, vou lá na argolinha de baixo, duas correntinhas, venho aqui, ó. No primeiro ponto alto aqui dos seis pontos altos. No quinto, faço um ponto baixo, faço um ponto baixo, faço um ponto baixo, duas correntinhas, venho aqui, ó. Três correntinhas, agora aqui eu vou fazer o outro canto, ó. Três pontinhos altos, um, dois, três. Quatro correntinhas, uma, duas, três. Quatro correntinhas, venho aqui também, ó. Aqui eu vou tá com a união de três squares. Eu venho aqui, ó, na junção deles aqui, ó, vou introduzir minha agulha, vou fazer um ponto baixo. Faço mais quatro correntinhas. Laçadinha na agulha, venho aqui, vou fazer mais três pontos altos. Um, dois e três. Bom, pessoal, ó, continuando aqui, ó, eu fiz os três pontos altos, as quatro correntinhas, tá? Venho aqui, peraí, tem que unir aqui. Venho aqui nesse outro, ó. Vou introduzir minha agulha aqui, puxo e faço um ponto baixo. Quatro correntinhas, uma, duas, três, quatro correntinhas. Volto aqui, ó, eu vou fazer três pontos altos. Um, dois e três. Agora aqui, gente, a gente vai continuar tudo normal, tá? Ó, já fiz a junção das três partes aqui, ó, aqui em cima, aqui e aqui. E agora a gente vai continuar normal, ó. Três correntinhas. Uma, duas, três correntinhas. Venho aqui, ó, no segundo pontinho, introduzo minha agulha e faço um ponto baixo. Um, dois e três correntinhas, tá? Ó, uma, duas, três, quatro, cinco. Venho aqui no último pontinho, faço um pontinho baixo. Cinco correntinhas, uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Venho aqui no meu Vzinho, faço um ponto baixo. Cinco correntinhas, uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Venho aqui, ó, aonde eu comecei. Venho aqui, introduzo minha agulha, puxo, faço, aqui eu precisei fazer uma emendinha. Puxo, faço um baixíssimo. Pronto. Aqui, depois, eu corto a linha, dou mais uma puxadinha aqui pra ficar bem firme. Ó, corto minha linha aqui, puxo e dou o meu nozinho bem fortinho. E assim, olha, gente, já tem doze square unido. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Agora, é só continuar emendando os square até o comprimento que vocês querem, tá? E aí, agora, eu vou ensinar vocês a colocar as partes daqui de cima, ó, tá? Olha, gente, esse square aqui eu já coloquei pra vocês verem. Eu comecei ele daqui pra cá, tá? Agora, esse daqui, ó, nós vamos começar ele daqui desse canto que fica embaixo do braço pra lá. Eu fiz ele aqui, ó, fiz os três pontos, tal, e vim até aqui, ó. No canto daqui, eu vou fazer quatro correntinhas, ó, deixa eu até desmanchar que tem mais aqui. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Gente, esse aqui a gente trabalhou aí de volta, tá? Não se esqueçam disso, que ele não vai ter o direito. Então, olha, o meu avesso tá aqui, e o meu avesso tá aqui. Então, eu vou começar aqui, ó. Eu venho aqui, fiz as quatro correntinhas, eu venho aqui, ó, onde eu uni todas elas, eu introduzo a minha agulha, puxo e faço um ponto baixo. Quatro correntinhas. Eu vou fazer bem devagarzinho, tá? Venho aqui, ó. Pera aí, deixa eu me situar aqui, aqui. Venho aqui, vou fazer mais três pontos altos aqui, ó. Um, dois, e três. É meio complicadinho, viu, gente? Mas, depois que você pega o jeito, vai bem, ó. Três correntinhas. Eu vou vir aqui, ó, no segundo pontinho. E vou fazer um ponto baixo. Vou fazer duas correntinhas. Vou lá no meu espaço de correntinhas, ó. Em cima dos pontos altos, e vou fazer um pontinho baixo. Faço duas correntinhas. Venho aqui, ó, no último ponto alto da carreira de baixo. Introduzo minha agulha, puxo e faço um ponto baixo. Duas correntinhas. Vou lá atrás, ó. No espacinho das correntinhas aqui, ó. Introduzo a agulha e faço um ponto baixo. Duas correntinhas. Venho aqui, ó, no Vzinho. Faço um pontinho baixo. Duas correntinhas. Vou lá atrás, ó. No espacinho da outra correntinha, faço um ponto baixo. Duas correntinhas. Venho aqui, ó, no primeiro ponto alto da carreira de baixo, faço um ponto baixo. Duas correntinhas. Vou lá atrás, ó. No espacinho das correntinhas em cima dos pontos altos. Duas correntinhas. Venho aqui, ó, no penúltimo ponto, faço um ponto alto. Faço três correntinhas. Aqui, eu vou fazer três pontos altos. Vou fazer quatro correntinhas. Venho aqui, ó, na junçãozinha. Introduzo minha agulha. Puxo, faço um ponto baixo. Tá? Aqui, seria pra acabar assim. Deixa eu tentar fazer mais quatro pontos, mais quatro correntinhas. Pra ver se dá certo, ou eu acabo com três pontos altos mesmo, como fala. Deixa eu emendar mais um pedacinho de linha aqui. Vamos ver também se dá certo. Isso que eu quero fazer, né? Acabar igual. E faço mais três pontos altos. Lá do outro lado, eu não fiz. Eu acabei com os três, só com três pontos altos. Deixa eu ver. Não, gente, não fica legal. Tem que acabar mesmo aqui, ó. Tá? Aqui, ó. Fez os três pontos altos, ó. Pegou lá. Aqui, a gente já corta a linha, nem precisa emendar. Eu emendei porque eu ia fazer mais três pontos altos. E aqui, ó. Eu dou o meu acabamentinho, tá? Então, ficou igual ao lado de lá, ó. Aqui e aqui, ó. Tá? Agora aqui, gente, se vocês acharem muito difícil fazer essa... A emenda desses squares pela metade aqui, eles formam um triângulo. Vocês podem fazer com um pontinho rede também, tá? Ó, agora aqui, eu vou fazer a parte, a outra parte, né? Não sei se pode ser da frente ou da trás, porque aqui não tem. Então, eu tô com o square aqui, ó. Inteirinho, tá? Aqui eu deixei só um nozinho bem frouxinho pra mim desmachar. Gente, eu aconselho vocês, quando eu fizer os squares, deixar um pouquinho mais de linha, tá? Então, eu venho aqui, ó. Aqui no canto. Eu vou começar por aqui, ó. Eu vou unir os cantos aqui, então, eu vou começar aqui. Então, aqui eu vou deixar quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Então, eu venho aqui, ó. No canto. Eu vou fazer todos, porque depois o pessoal fala, ah, isso ensinou a frente, não ensinou a parte de trás. Ó, venho aqui, vou introduzir a agulha aqui, ó. Puxo e faço um ponto baixo. Faço quatro correntinhas. Venho aqui, faço mais três pontos altos, ó. Um, dois, três. Faço três correntinhas. Venho aqui, ó. No segundo pontinho, introduzo a minha agulha e faço um ponto baixo. Duas correntinhas. Vou lá no de trás, ó. O que tem aqui, ó. O espacinho das correntinhas. Então, faço um ponto baixo. Duas correntinhas. Venho aqui, ó. Dois, duas correntinhas. Dois, e vou emendando, ó. Normal. Aqui. Duas. Venho aqui, ó. No primeiro ponto alto. Duas correntinhas. Vou lá no espacinho, ó. Das seis correntinhas. Duas correntinhas. Venho aqui, ó. No penúltimo. Faço três correntinhas. Duas correntinhas. Que aqui eu vou fazer o cantinho. Ponho três pontos altos. Aqui dentro desse espacinho, ó. Faço quatro correntinhas. Vou lá, ó. Na junçãozinha, coloco aqui, ó. Faço um ponto baixo. Tá? E assim, ó. Já ficou unido. A parte de trás. Não é difícil, gente. Precisa ter só, assim. Ficar meio esperto com os cantos, tá? Agora, eu vou terminar aqui e vou fazer o outro. Já fiz, ó. A parte da frente e a parte de trás. Aqui, eu não sei como que eu vou fazer. Se eu vou unir, porque aqui vai ficar meio apertadinho, né? Pra pôr meu braço é gordinho. Então, talvez aqui eu faça um cordãozinho de correntinhas pra amarrar. Ou eu faço uma alcinha mesmo. Ainda não pensei no que eu vou fazer. Gente, o lado de cá, como eu falei do outro lado. Do lado de cá, nós começamos daqui pra lá. Esse aqui é daqui pra cá. Então, o que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que fazer só a última carreira mesmo. Aqui. Nós vamos começar assim, ó. Olha, aqui a gente vai fazer quatro correntinhas, né? Como ele vai ficar assim, ó. Eu vou vir aqui, ó. Na junçãozinha aqui, ó. Dos quatro. Da união dos quatro square, né? Dos três, aqui no caso. Não, aqui é dois. Vem e faço um ponto baixo. Fiz quatro correntinhas. Laçadinha na agulha. Venho aqui, ó. No meu square. E vou fazer três pontos altos. Um. Dois. E três. Três correntinhas. Venho aqui, ó. No segundo. E faço um ponto baixo. Duas correntinhas. Vou lá no square de trás, ó. Aonde estão as correntinhas em cima dos pontos altos. Eu faço um pontinho baixo. Duas correntinhas. Venho aqui, ó. No último ponto alto da carreira de baixo. Que são dos seis pontos altos. E faço um ponto baixo. Duas correntinhas. Venho aqui, ó. Faço um ponto baixo. Duas correntinhas. Venho no Vzinho aqui, ó. Faço um ponto baixo. Duas correntinhas. Vou lá na argolinha de trás, ó. E faço um ponto baixo. Duas correntinhas. Venho aqui, ó. Tá vendo? No primeiro ponto alto da carreira de baixo. E faço um ponto baixo. Duas correntinhas. Vou lá atrás, ó. Na argolinha em cima dos pontos altos. Faço um ponto baixo. Duas correntinhas. Venho aqui, ó. No penúltimo ponto, introduzo minha agulha. Faço um ponto baixo. Três correntinhas. Laçadinha na agulha. Faço três pontos altos. Um. Dois. E três. E três. Vou fazer quatro correntinhas. Uma, duas, três. Quatro correntinhas. Vou lá na junçãozinha, ó. Aqui. E faço um ponto baixo. Quatro correntinhas. Uma, duas, três. Quatro correntinhas. Laçadinha na agulha. Volto aqui, ó. No canto. E faço mais três pontos altos. Três correntinhas. E aqui, eu vou terminar o meu square normal. Venho aqui no segundo. Faço um ponto baixo. Cinco correntinhas. Venho aqui no último ponto alto. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Venho aqui no vizinho. Faço um ponto alto. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Venho aqui, ó. No segundo pontinho. Faço um ponto baixo. Cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Venho aqui, ó. No penúltimo ponto. Faço um ponto baixo. Três correntinhas. Laçadinha na agulha. Aqui, eu vou colocar três pontinhos. Aqui, eu faço duas correntinhas. Laçadinha na agulha. Venho aqui, ó. Primeira, segunda, na terceira correntinha. Introduzo a minha agulha. Puxo. E faço um ponto baixo. Um, eu puxo e faço. Faço um ponto alto aqui, né? Aí, eu arremato aqui, ó. E tá pronto o decote. Pronto em termos, né, gente? Que agora eu vou, ó. Por assim, que a câmera não pega tudo, ó. Os quatro lados iguais, ó. Tá? Agora, eu vou unir todas as partes aqui que me restam. Depois, eu venho pra ensinar os acabamentos pra você, tá bom? Olha, voltando aqui, ó. Eu já fiz as duas cavas. O arremate que eu dei nelas foram duas carreirinhas de pontinho baixo, tá? Pra unir uma na outra aqui, ó. Eu fiz três carreirinhas de pontos altos e uni lá na de trás, ó. Eu uni costurando mesmo com a agulha de tapeceiro. Agora, eu vou fazer um pedacinho da barra aqui que eu já comecei a fazer, ó. E eu vou ensinar a vocês quantos pontos eu coloquei em cada... Que aí vai servir pra todas as partes que vocês forem fazer também com o pontinho baixo. Bom, gente, vocês amarrem a linha, né? Comecem. E aqui, ó. No espaço de cinco correntinhas, eu vou colocar três pontos baixos, ó. Um, dois, três. Aqui, ó. Onde a gente fez a junção, eu vou introduzir a agulha e vou colocar um ponto baixo. Aqui, ó. Nos três... Aqui em cima, ó. Eu coloco um pontinho baixo. Aqui, gente, é o espaço de três correntinhas. Eu coloco só dois pontinhos baixos. Aqui em cima, ó. Dos três pontos altos, é um pontinho baixo pra cada ponto alto da carreira de baixo, ó. No espaço de cinco correntinhas, eu coloco três pontos altos. E aqui, ó. Eu comecei, tá? Eu venho aqui, faço o último pontinho alto. Venho aqui, ó. Na correntinha. No primeiro pontinho alto que eu fiz, eu introduzo a agulha, puxo e faço um baixíssimo. Eu faço uma correntinha. E agora aqui, ó. Em cima de cada pontinho alto da carreira anterior, eu vou colocar um pontinho baixo. Desculpa. Em cima de cada pontinho baixo, eu vou fazer outra carreirinha de pontinho baixo, ó. E assim, eu vou caminhando pela volta toda. Ponto baixo em cima de ponto baixo, tá bom? Aí, depois eu volto com vocês pra ensinar a fazer o decote. Tô acabando aqui, ó. A segunda carreirinha. Fiz os pontinhos baixos em cima de cada pontinho baixo da carreira anterior, ó. Eu venho aqui no primeiro que eu comecei. Vou introduzir a agulha. E fecho com baixíssimo. O detalhe que eu vou fazer nessa saída é só isso, gente. Aqui, ó. A gente corta o fiozinho, né? Venho aqui, dou mais um nozinho. Puxo bem. Eu já cortei todas as linhas e arrematei por dentro. Eu vou mostrar pra vocês como que eu faço. Ó, eu peguei uma agulhinha de tapeceiro, passei a linhinha que eu deixei. E aqui, gente, eu vou fazendo assim, ó. Eu venho pelo lado avesso, tá? E aqui eu vou passando, ó. Vou dar um nozinho aqui pra ficar mais firme, ó. Esse fiozinho aqui também eu vou prender ele aqui, ó. Se vocês quiserem fazer isso também com agulha de crochê, também dá, tá? Tô só ensinando essa opção, porque às vezes eu já, acho que eu já ensinei fazer com a agulha de crochê. E eu vou dando nozinho, ó. Aqui já tá bom de nozinho. Aí eu vou passando aqui por baixo a linha, ó. E aqui já tá bom. Aqui eu pego e corto bem aqui, ó. Eu fiz isso com todos os squares que estavam com linha sobrando, tá? Agora, gente, eu vou ensinar vocês a fazer o decote. O que que eu vou fazer no decote? Como ele fica bastante aberto, deixa eu ver aqui assim, ó. Ele fica bastante aberto. Então, na parte da frente eu vou fazer algumas diminuições na hora que eu estiver fazendo o ponto baixo. Pra dar o acabamento. Então, eu vou demarcar aqui qual é a minha frente, ó. Qualquer um dos dois lados que você escolher, só pra gente saber que é aqui que a gente vai começar a fazer as diminuições, tá bom? Bom, ó. Eu coloquei uma marquinha aqui só pra identificar a minha frente, tá bom? Então, eu vou começar aqui, ó. Pelo... Pelo ombro. Em qualquer lugarzinho aqui, ó, você introduz a sua agulha. Puxa o fio. Eu costumo dar o meu nozinho inicial. Eu vou começar pela parte de trás, tá? Ó. Introduz a agulha novamente, puxo. Faço uma correntinha. Vou aqui, ó, que tem um ponto alto que eu fiz pra emendar. No ponto alto eu vou colocar dois pontos baixos. No outro ponto alto, mais dois pontos baixos. E aqui, ó, mais dois pontos baixos, tá? No espaço aqui, ó, de três correntinhas, dois pontinhos baixos. Vem aqui em cima, um pontinho baixo. Em cima do espaço da correntinha, de duas correntinhas, eu ponho um ponto... Dois pontos baixos. Um aqui. Dois. Agora aqui, gente, eu vou pular, tá bom? Eu não vou fazer aqui nessa junção, já vou direto aqui nas correntinhas. Porque o decote ficou bastante aberto. Como que a parte de trás é bonito, fica aberto, então, eu não vou dar tanta diminuição. Mas vai ser lá na frente mesmo, ó. Mas essa primeira carreira vai ser normal. Eu vou fazer as diminuições só a partir da segunda carreira, ó. Aqui tem as cinco correntinhas. Eu faço três pontos baixos. Aqui, dois. E assim eu vou fazendo, gente. Eu vou adequando aqui. Aonde tem fiozinho, já vou arrematando. Aqui, ó, é a junçãozinha dos pontos. A gente faz. E assim eu vou fazer pela volta toda, tá bom, pessoal? Aí, a hora que eu tiver terminada essa primeira volta, vai ser normal. Pontinho baixo em cima de pontinho baixo, tá bom? Em cima de cada ponto aqui da carreira anterior, ó. Aonde eu vejo que a correntinha é menor, eu coloco só dois. Aqui eu não vou fazer nessa volta. Mesmo sendo nas costas que fica bonito, eu vou diminuir um pouquinho. Aqui, ó, eu coloco três. Eu pulo aqui. Aqui eu coloco mais três. Ó, aqui eu coloco mais três. Tá? E assim eu vou fazendo, ó. Aqui são as cinco correntinhas. Eu ponho três. Eu vou pular o pontinho baixo ali. Vou por dois aqui. E em cima dos pontos altos, eu ponho um em cada um. Um pontinho baixo em cada ponto alto. Aqui o espaço de cinco correntinhas, eu coloco três. Vou pular. Não, na junção aqui, gente, eu vou fazer um aqui, ó. Aí, vocês vão se adequando, tá? Ó. Bom, pessoal, ó. Eu tô fazendo aqui a cava da parte de trás. Eu fiz a marcação na frente. Ó. Que eu quero a frente, que eu vou fazer a diminuição no decote da frente. Gente, comecei aqui, ó. Pela parte do ombro, a fazer os pontinhos baixos, ó. E aqui eu tô seguindo com pontinho baixo. Essa carreira toda, eu vou fazer assim. Pontinho baixo. Bom, gente, ó. O decote aqui, como eu falei, eu deixei uma marcaçãozinha aqui na... Pra me localizar qual é a frente, qual é a parte de trás, pra mim não me perder. Comecei a carreirinha de pontinhos baixos pelo ombro. Fui, caminhei aqui por trás. Igualzinho que eu fiz os demais, ó. Tudo com pontinho baixo. Tudo. A primeira carreira, sem nenhuma diminuição. Agora, aqui, ó. Eu vou começar a segunda carreira... Do... Da parte do decote. Começo com uma correntinha, venho aqui no primeiro pontinho e faço um ponto baixo. E essa parte de trás todinha, eu vou caminhar assim. Se vocês quiserem fazer alguma diminuição, que achou que ficou muito grande a parte de trás... Vocês podem fazer a cada cinco pontinhos baixos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Aí, o que vocês fazem? Vocês pulam um e vêm aqui no outro, ó. Ou faz assim, ó. Puxa. Não termina. Vem aqui no outro, puxa. E aí, vocês puxam os dois juntos. Tem essa opção. Ou tem a opção de pular um. E... Fazer isso aqui, ó. Também pode, tá? O meu aqui, eu vou caminhar ele até... Essa parte aqui de cima do ombro, ó. Do lado de lá. Só com pontinho baixo, sem nenhuma diminuição. Aí, depois, eu volto com vocês. Que é o que eu fiz aqui, que eu ensinei, é o que eu vou fazer lá na frente. Tá bom? Daqui a pouquinho eu volto com vocês. Cheguei aqui no ombro, e o que que eu vou fazer? Eu vou fazer cinco pontinhos baixos, ó. Um, dois, três, quatro, e cinco. No sexto pontinho, eu vou introduzir minha agulha, vou puxar. No outro também. Aí, ó. Eu fico com três pontinhos na agulha, eu puxo tudo. Minha diminuição vai ser assim. A cada cinco pontinhos, ó. Um, dois, três, quatro, e cinco. Aqui, no sexto, eu faço assim, ó. Introduzo a agulha, puxo, e seguro. Introduzo a agulha no próximo, puxo. Dou a laçadinha na agulha, e puxo os três pontinhos. Fiz mais uma diminuição. Então, o caminho, ó. Um, dois, três, quatro, e cinco, ó. Aqui, no sexto, eu introduzo minha agulha, puxo, seguro as duas laçadinhas. Vou no outro pontinho, puxo, fico com três laçadinhas, puxo tudo juntinho. Mais uma diminuição. E é assim que eu vou fazer pela volta toda, ó. Cada cinco pontinhos baixos feitos. O sexto, eu faço a diminuição. Quatro, cinco. No sexto, eu venho aqui e faço assim, ó. Laço, puxo uma, venho no próximo, laço, puxo, fico com três, puxo tudo junto. De novo, ó. Um, dois, três, quatro, e cinco. No sexto pontinho, introduzo minha agulha, puxo, mas não dou a laçada. Introduzo no próximo, puxo, fico com três, puxo tudo junto, tá? E eu vou fazer assim, até eu chegar lá no outro ombro, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Por que que eu fiz só na frente, gente? Porque atrás fica bonito o decotão. Na frente, pra mim, eu achei que ficou muito, assim, muito aberto. Então, eu tô fazendo essas diminuições. Hora que eu chegar lá no ombro, eu volto com vocês pra mostrar como que eu arrematei, tá bom? Ó. No sexto pontinho, introduzo a agulhinha, puxo, mas não dou a laçada. No próximo, introduzo, puxo, aí eu puxo os três juntos, tá? Eu já volto já, já. Estou acabando aqui a minha volta. Fiz o último pontinho, venho aqui, ó. Na primeira... Puxo e faço um baixíssimo, tá? Vou fazer mais uma carreirinha e vou fazer mais uma, gente. Eu vou fazer quatro aqui no decote, tá? Se vocês não quiserem fazer quatro, não tem necessidade. Eu vou fazer porque eu quero. Então, aqui, ó. Vou caminhar pro decote de trás. Tudo normal. Tá? A hora que eu chegar lá no outro ombro, eu volto com vocês. Que aqui não tem... Aqui eu não vou fazer diminuição nenhuma. Se vocês quiserem fazer, vocês podem fazer, tá? Eu não vou fazer. Cheguei aqui no ombro, né? Agora, eu vou fazer a parte da frente igual, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. No sexto, eu introduzo minha agulha, puxo, mas não dou a laçada. Introduzo a agulha no outro pontinho. Aí, eu fico com três pontinhos na agulha, puxo tudo. Fiz uma diminuição. De novo, vou caminhar cinco pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco. No sexto ponto baixo, eu vou fazer a diminuição, ó. Puxei uma, introduzo no próximo, puxo, fico com três, puxo tudo. Uma, duas, três, quatro e cinco. Gente, se pra vocês ficarem assim muito largo, ao invés de colocar cinco pontos baixos e fazer a diminuição, vocês podem colocar quatro, três, tá bom? Depende muito da abertura que ficou. Então, vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco. No sexto pontinho, eu faço a diminuição, tá? Eu provei em mim, eu acho que só com três aqui vai ficar bacana. Eu vou terminar, eu vou provar em mim. Se eu achar que precisa de mais uma carreira de ponto baixo, eu volto aqui com vocês, tá bom? Uma, duas, três, quatro, cinco. No sexto pontinho, introduzo a agulha, puxo, não dou a laçada, venho no outro, puxo, fico com três, puxo tudo junto. Tá, eu vou terminar aqui, depois eu volto com vocês. Ó, tô terminando aqui, né? Eu venho aqui, no primeiro pontinho baixo que eu fiz da carreira, introduzo minha agulha, puxo e faço um baixíssimo. Puxo e puxo e faço um baixíssimo. Agora, aqui, gente, eu vou dar uma provadinha, como eu falei pra vocês, e vou ver se fica bom já, se eu achar que o decote não tá muito aberto, eu vou deixar assim. Se eu achar que ele tá um pouquinho aberto, eu vou fazer mais uma carreirinha de ponto baixo, tá? Mas eu vou provar, daqui a pouco eu falo pra vocês. Bom, gente, eu provei, gostei das três voltas de ponto baixo. Agora, aqui, ó, a gente vai arrematar. Só que antes de eu arrematar, eu vou dar algumas sugestões pra você, pra vocês, de alguns acabamentinhos que a gente pode fazer aqui também, ó. Eu não vou fazer, mas pode ser feito. Então, aqui, ó, vocês podem fazer assim, ó, sobe três correntinhas, laçadinha na agulha, venho aqui, ó, no mesmo buraquinho, faço mais um ponto alto. E no mesmo buraquinho, mais um ponto alto. Conto aqui, ó, uma, duas, três, venho aqui na terceira, ó, introduzo minha agulha e faço um ponto baixo. Ó, é o ponto alto tombadinho esse, tá? De novo, ó, vocês podem fazer um, dois, três pontos altos, venho aqui no mesmo buraquinho, faz mais um ponto alto. E mais um ponto alto no mesmo lugar, ó, três pontinhos altos. Conto uma, duas, na terceira, introduzo minha agulha, puxo e faço um ponto baixo. Olha como fica bonito também. E tem o picôzinho, né? Que vocês podem fazer assim, ó, faz um, dois, três pontos baixos. Sobe três correntinhas, ó, uma, duas, três. Volto aqui, ó, nesses dois, nessas duas, nesses dois espacinhos aqui, puxo uma vez, puxo uma vez. Vou aqui, ó, no próximo pontinho, introduzo minha agulha e faço um ponto baixo. Também fica uma gracinha, ó, aí eu faço um, dois, e três pontinhos baixos. No terceiro pontinho, eu levanto três correntinhas, venho aqui, ó, tá vendo? Nessa correntinha aqui, nessa argolinha aqui, ó, puxo duas vezes, né? Puxo duas argolinhas e puxo duas argolinhas. Vem aqui no próximo, ó, introduzo a agulha e faço um pontinho baixo. Olha que bonitinho também que fica, ó. Isso é sugestões que eu tô dando, gente, pra acabamento, tá? Um, dois, três. Subo três correntinhas, volto aqui, ó, nas duas argolinhas do ponto, puxo as duas, puxo duas que ficou na agulha. Venho aqui no próximo ponto e faço. Olha que bonitinho também que vai ficando. Também, também é um outro detalhe, né? Olha, ele fica muito bacana também, tá? Aí, é uma sugestão que eu tô dando pra vocês. Vocês façam o que vocês gostarem mais, né? Aí, depois, quem fizer, posta lá no meu grupo do Facebook, Crochetando e Papeando, que eu adoro ver o trabalhinho de vocês, tá bom? Então, aqui eu termino a saída, ó, corto a linha aqui, vou dar a minha laçadinha, aperto bem e aqui, gente, como eu falei pra vocês, eu não tô achando a minha agulhinha de tapeceiro, mas eu vou, ó, puxo aqui por dentro, pode fazer assim também. Ó, puxo a agulhinha bem e vou arrematando, ó, tá? Ó, aqui eu dou um nozinho pra arrematar e aqui eu corto a linha, tá bom? Aí, eu vou postar a foto dela inteira pra vocês verem e eu peço pra vocês, minhas amigas, meus amigos, que não forem inscritos no canal, dá uma força aí pra mim. Se inscrevam no meu canal, deixa um joinha aí, um like, se vocês gostaram da videoaula e ative o sininho também, né? Porque assim, quando eu postar nova videoaula, o próprio YouTube avisa vocês que tem nova videoaula, tá bom? Então, eu vou fazer o vídeo mostrando ela inteira pra vocês depois e é isso aí, gente. Eu agradeço a Deus por mais essa videoaula e peço a Deus que continue me dando disposição, força pra continuar com as aulas, né? E eu peço a ajuda de vocês que se inscrevam no canal, pessoal, ajudando. Eu não tenho patrocínio de ninguém, como eu já falei. É meu esposo que compra as linhas pra mim, né? E como eu não vendo minhas peças, então é difícil, né, pra mim. Então, é a única coisa que eu peço pra vocês, tá bom? Então, que Deus abençoe a família de cada um, a vida de cada um aqui e prospere, tá bom? Vamos fazer bastante crochê e depois posta lá pra mim ver, tá bom? Um beijão, pessoal. Até a próxima. Fiquem com Deus. Olha, eu esqueci de falar também do cordãozinho, né? O cordãozinho é muito simples, gente. Faz assim, ó. Dou a laçadinha inicial, puxo pra ficar bem firminho, ó. Tá? Aqui, eu vou fazer um cordão de correntinhas com, assim, eu vou medir na minha cintura e vou ver quanto que dá. Mas, geralmente, assim, vão umas 220 correntinhas. Então, deixa eu ver aqui quantas eu fiz. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Bom, eu vou parar aqui só pra mostrar pra vocês. Aí, depois, vocês voltam assim, ó. Fazendo um pontinho baixo em cada uma das correntinhas aqui da carreira anterior, ó. O meu cordãozinho eu faço assim. Geralmente, eu coloco 220, 240 correntinhas. Mas, aí, vai depender da largura da cintura de cada um, né? Então, o ideal é assim, que vocês vão fazendo e vai medindo. A hora que der uma quantia, assim, que você acha que vai passar na cintura e vai dar pra fazer um lacinho bacana na frente, tá bom. Tá bom, gente? Gente, eu vou fazer a minha aqui, a hora que tiver pronta com o terminalzinho, eu volto mostrar pra vocês. Olha, eu fiz o cordãozinho, né? Com 230 correntinhas, voltei fazendo o pontinho baixo. Pulei dois squares de cima pra baixo e tô passando, ó. Coloquei aqui na pontinha um alfinete, né? De pressão, ó. E fui passando. Fica bem mais fácil passar. E eu vou passando até chegar aqui na frente, ó. Passo aqui por todas. E aqui, eu tiro o... Aqui na ponta, gente, eu coloquei um terminalzinho, ó. E fiz um tincel aqui que fala, né? Eu sei como que fala isso aí. Agora, eu vou ensinar vocês a fazer e a colocar do lado de cá, tá? Bom, gente, aqui, ó. Vocês colocam o cordãozinho aqui no tincel, ó. No terminalzinho e puxo aqui, ó. Peraí, o contrário. Lá dentro, eu pego a própria pontinha do alfinete e vou puxando. Pronto, ó. Deixo aqui na espera e vou fazer o pingentinho, tá? Pessoal, o pingentinho eu faço assim, ó. Eu deixo uma partinha aqui penduradinha. Dou uma, duas, três, quatro, cinco e seis voltas, ó. Vem aqui, deixo aqui embaixo e corto a linha aqui embaixo, ó. Cortei. Seguro firme aqui e vou cortar aqui embaixo, ó. Fiquei com os fios assim. Agora, pra ser mais fácil, eu pego uma agulhinha de crochê com a pontinha um pouquinho mais grossa. Aí, eu separo, ó. Dois fiozinhos. Dobro eles bem no meinho, ó. Introduzo a agulha aqui na pontinha e vou puxar esses dois, ó. Deixo aqui na espera. Venho aqui, pego mais dois fiozinhos, meço bem o meinho, no mesmo lugar aqui, ó. Vou introduzir a agulha, vou puxar e vou puxar, ó. Deixei aqui de espera. Venho aqui, faço mais dois, ó. Vou no mesmo lugarzinho, ó, que eu fiz, que eu coloquei todos eles. Venho aqui, ó, puxo. E vou fazer igual, ó. Agora, aqui, gente, eu faço assim. Que eu acho mais fácil, ó. Puxo um pouquinho, tá? E vou puxar eles aqui, ó. Todos eles, ó. Venho voltando. Puxo todos eles aqui. Aí, eu puxo o terminalzinho aqui, ó. Venho aqui, meço mais ou menos com o outro comprimento que eu cortei, ó. E corto igual. E, ó, assim ficou meus dois terminalzinhos. Ele fica bem preso, porque o nozinho dentro fica bem grandinho, tá? Ó. E agora, eu vou fazer o vídeo pra vocês mostrando a saída de praia pronta, tá? Ou um vestido também pode ser usado. E aqui está, ó, a saída de praia pronta. Como eu falei pra vocês que eu ia fazer um vídeo mostrando, ó. No total, foram 30 squares que eu fiz inteiros. E quatro aqui pro decote, tá? Eu, particularmente, gostei muito. Aqui, ó. Eu coloquei o terminalzinho, coloquei um pingentinho aqui, ó. Eu ensinei, eu ensino também. Aqui, eu vou mostrar o detalhe do square inteiro. E eu espero que vocês tenham gostado de mais essa videoaula, tá bom? Eu agradeço a todos. E quem gostou, deixa um joinha aí pra mim, por favor. Né? Se inscrevam no canal, que é muito importante pra gente. E ativem o sininho, né? Porque assim, o YouTube, quando vocês... Quando eu postar algum vídeo novo, o YouTube avisa vocês, tá bom? Fiquem com Deus. E até a próxima videoaula. E ativem o sininho.